A juíza Carolina Lesbos, da vara de execução penal de Curitiba, está atentando contra a vida do presidente Lula. A sua última arbitrariedade foi a de negar acesso do médico do presidente a seu paciente. O presidente Lula tem 72 anos de idade, precisa de acompanhamento médico periódico, um homem que superou o câncer, enfim, foi pedido pela defesa e essa juíza negou. Eu só posso concluir que ela está se lixando para a vida do presidente Lula. Parece que essa juíza quer brincar com fogo, parece que ela quer ver um cadáver saindo lá de dentro. Não há mais como suportar o arbítrio dessa juíza. Essa juíza proibiu o Prêmio Nobel da Paz de visitar Lula. Proibiu que Frei Leonardo Boff fosse dar conforto espiritual e religioso ao presidente Lula. Proibiu que seu advogado estivesse com ele. Proibiu que parlamentares estivessem com ele. Proibiu que 11 governadores estivessem com ele. Ela indefere qualquer pedido da defesa do presidente Lula. Até quando? Até quando? Até que de lá saia o cadáver do presidente? Vamos ver o que vai acontecer. Manda logo.